Está à disposição do Poder Judiciário Bruno Alves da Silva Bezerra, de 30 anos, preso sobre a acusação de praticar o crime de estupro contra um adolescente de 17 anos que ocorreu na tarde da última sexta-feira 6, em uma área de mato, localizado entre o Jardim Itacoari e a Vila Agrotins, na região sul de Palmas. A ação policial que resultou na prisão do criminoso foi realizada pelos policiais militares do 6º Batalhão que estava em diligência interrupta desde o momento em que a ocorrência foi registrada. No momento da abordagem e prisão, Bruno estava usando uma tornozeleira eletrônica. Questionado sobre o crime, o indivíduo confessou a autoria do estupro e ainda confirmou aos militares que gravou um vídeo enquanto violentava a vítima. O comandante do 6º Batalhão, o tenente-coronel Denis Dalla, fala sobre a prisão do indivíduo. Infelizmente, ontem nós tivemos um crime bárbaro de uma adolescente de 17 anos ali no setor Itacoari. Enquanto voltava para a sua residência, ela foi sequestrada e estuprada no setor Itacoari. E o indivíduo acabou ainda fazendo filmagens. E depois das informações que ela tinha falado, das características de tatuagens e também da compreensão física, as nossas equipes iniciaram as diligências, o nosso serviço de inteligência, o serviço da Ronda Metropolitana aqui de Palmas e todas as nossas equipes, do CPU e equipe de área, graças a Deus, após a continuação das diligências, hoje conseguimos identificar o indivíduo que confirmou o crime, também mostrou em seu celular o crime que havia praticado ontem e o indivíduo já é um velho conhecido aqui da Polícia Militar. Já tem passagem por outros estupros, passagem por tráfico de drogas, passagem por roubo e estava monitorado por tornozeleira eletrônica. E mesmo assim, sobre acompanhamento do sistema judiciário penal, o indivíduo ainda continuou fazendo a barbaridade aqui na área sul de Palmas. Mas agora está sendo apresentado aqui na central de flagrantes e vai responder por mais esse crime perante o sistema judiciário. Infelizmente, o crime é um fato social. E nós somos a última barreira para que o mal não se instale de vez. Não é possível impedir que o crime aconteça, mas com a confiança da população e o trabalho e dedicação dos nossos policiais, da nossa inteligência, eu garanto a dedicação exclusiva para a gente chegar a esse resultado. para que chegue a pena, seja responsabilizado aquele que venha a fazer. Então, o que a gente pede para a população de bem? Confie na sua Polícia Militar, confie na sua Polícia Civil, confie no sistema de polícia, sistema de percussão penal, que nós iremos garantir a dedicação. O resultado não depende da gente, mas a dedicação eu garanto que não vai faltar para que a gente possa trazer a paz para cada um do cidadão de bem especial aqui da região sul de Palmas. Que vai ser incomodado. Como foi incomodado aqui agora, a gente vai levar a conta. A conta chegou e a conta vai ser levada sempre que cometer algum ilícito aqui na região sul de Palmas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho